Já estamos de volta com o seu estilo de vida, agora nós recebemos aqui no nosso estúdio o Sérgio Medini, que é maquiador internacional e ele veio já diretamente aqui para o estilo de vida para conversar com a gente sobre isso, é claro, sobre as experiências que ele já teve por aí pelo mundão com as maquiagens. Bom dia! Bom dia, Sérgio! Bom dia, Isabel, graças por invitar-me, eu sou feliz de ficar em Manaus, eu venho de Manaus há muitos anos para a top internacional e, perdão, estou vivo, então, estou feliz, é a primeira vez que fico no teu programa e é a primeira vez que eu vejo você, fica muito bonita, muito bem maquiada, por certo. Então, conta para a gente sobre a própria maquiagem, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar e ele falou para mim que cada rosto precisa de uma maquiagem específica. é uma maquiagem há 25 anos, ou seja, eu comecei muito jovem, muito. Então, uma coisa que compreendi, que aprendi, há 20 anos não havia tanta informação na internet, não havia tanta comunicação em imagens, então a gente sempre confiava mais em ti. ou as mulheres confiam mais no que vem no Facebook, no que vem no computador ou coisas arrumadas tecnológicamente. Então, quando elas chegam ao maquiador, elas querem reproduzir coisas que não têm nada a ver com elas. Por isso, eu falo de que o maquiagem é algo personal, intransferível e que cada mulher tem que ter sua maquiagem ideal e a cor da sua personalidade, ao seu estilo. Você falava a sobrancelha de você, estava preocupada. Eu acho que fica divino, você queria uma sobrancelha, falava mais grossa. Em seu rosto, uma sobrancelha mais grossa ficaria muito duro, ou seja, não ficaria bonito, sabe? Então, muita gente tem uma visão de si mesma basada no que vê na tecnologia atual e não no que vê em um espejo. Como se fala espejo em espanhol? Em português? Espejo. Então, tem que olhar no espejo e ver o que é melhor para você. Essa é uma maquiagem personalizada. Então, na realidade, a gente precisa... É muito interessante, porque realmente tem muita informação. E a mídia, hoje em dia, ela impõe que você precisa ser de uma forma, né? E aí, muitas vezes, você precisa se encontrar ali de uma forma melhor. Mas sabe o que acontece também? A gente se olvida que tudo o que você vê em médios está arrumado com luzes, está arrumado... Você vê um passo a passo. Mas é mentira, está editado. Eu edito muitas coisas para a televisão. Então, quando você vê... Mas é certo, porque você não pode gravar uma hora de vídeo. Uma maquiagem pode durar 25, 30 minutos. Bem feito. Óbvio que num Facebook você vê um minuto de vídeo. Explica-me como alguém maquia perfeito em um minuto. Agora, conta pra mim, de todas as suas experiências... Você já passou por muitos lugares, inclusive... Já passou também por um concurso internacional que é muito renomado. E... O que que você mais encontrou... O que que você encontrou que mais te chocou? Que te deixou assim, meu Deus! Não acredito que eu estou vendo isso no mundo da maquiagem. Quando mudam as mulheres de maneira atroz. Quando eu vejo mulheres que são muito mais bonitas... Sem maquiagem, com maquiagem. Tem muita gente que diz isso, né? Nossa, mas você é mais bonita sem maquiagem. E a gente fica... Poxa! A gente passa maquiagem pra ficar mais bonita. Sem maquiagem... Eu creio na maquiagem, perdão. Sem maquiagem significa que você tem uma... Uma pele cor bonita, um bom batom, uma máscara de cílios. Há pessoas que não resistem mais a isso. E tem que entender que sua belleza radica na simpleza. Que você tem maquiagem simples. E há outras mulheres que necessitam um maquiagem muito mais forte. Ou seja, é algo que custa muito quando falas com uma cliente ou com uma mulher. Você falava sobre os cílios dos filhos. Cílios postiços. Cílios postiços. Cílios postiços. Ficam divinos. Tem um limite também. Cílios postiços não são para o mercado. Não são para... É algo que você pode utilizar para um momento especial. Quando você utiliza dia a dia. Primeiro se nota que são postiços. Cílios postiços. Ficam que são cílios postiços. Você pode olhar. Então, também tem que começar a guardar um pouco as coisas mais naturales para um momento do dia. Mais sofisticadas para outro momento do dia. Sempre falo que o maquiagem é um acessório. Que ninguém quer respeitar. Como se muda sapato com seu bolso para que fique igual. O maquiagem tem que ser igual. Tem que mudar conforme sua roupa e seu estilo de vida. Então, é mais interessante na maquiagem do que a gente acredita. Bom, nós temos algumas fotos aqui. Algumas imagens passando. E aí a gente pode comentar um pouquinho sobre... Olha, esse é o look de Cisley. Estamos apresentando em Manaus. É um look que se chama tropical. É um look... Tudo a ver com o nosso espaço, né? Sim, totalmente. São colores... Vamos utilizar muitos colores. Lila. Verdes. Dourados. Olha... Neste caso, eu tenho um labial nude. Pero, também pode utilizar fucil, laranjas. E um look que nos permite utilizar muitos colores. Mas, não é para qualquer um. Sabes? Não tanto colores. Fica bem em muitas pessoas. É. O nude é interessante, né? O nude é difícil de achar. Porque, às vezes, eu demorei muito para encontrar um nude para mim. Porque ficava muito acinzentado, muito cinza. E aí ficava feio. O que passa é que o nude sempre, em tipos de distinto tipo de pele... Há nude com pigmentos rosados. Há nude com pigmentos beige. Há nude com pigmentos mais brancos. Então, você tem que encontrar, dependendo do tipo de pele, qual nude tem um pigmento que quede melhor para você. Então, mesmo sendo nude, que no caso é sem muita cor, existe uma base para aquele pigmento. E essa base pode ser mais rosada, mais branca. Mas, não só a base. O tipo de base. A gente tem que buscar que tipo de base sirve para você. O clima, o tipo de pele. Você pode arruinar sua cara com uma base que não é boa para sua pele. Você pode gastar muita prata em uma boa crema para um tratamento. E põe uma base que é mala, que é ruim, que tem pouca qualidade ou que é muito oleosa para seu tipo de pele. Pode mudar sua pele também. Pode fazer muitas imperfeições. Por isso também, os produtos mais costosos que você tem que ter em uma carteira, bolso, é a base de maquiagem. Se você tem que invertir, escuta bem, se você tem que invertir em produtos para maquiagem, tem que invertir. Máscara dos cílios, tem que invertir. Em um bom batom, porque o batom é um tratamento, uma continuidade. Você vai ficar muitas horas com ele sobre a sua boca. E a base de maquiagem. São os três produtos mais caros que tem que ficar em sua bolsa. Não caros porque são luxos, mas porque tem que ver que são de qualidade. E são de qualidade? Exatamente. Porque são os produtos que mais horas vão ficar sobre a sua pele. Uma base pode estar até oito horas sobre a sua pele. Imagina, oito horas, uma base sobre a sua pele. É uma coisa que a Sisley, por exemplo, a marca para a qual eu trabalho, é algo que cuida muito. São bases que têm 80% de componentes que são botânicos. Sempre busquem que as bases falem que têm tratamento, que têm benefícios para a sua pele, que são hidratantes. São bases com a tecnologia. Esse é o preço também do produto. Quando você fala que é gostoso, pergunta por que é gostoso. Isso que eu ia perguntar, inclusive, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa muito de protetor solar para proteger do sol. E algumas bases têm protetor solar. A gente pode confiar? Mas vai dizer algo terrível, você vai não odiar a mim. O filtro solar, qualquer pessoa pode falar, dura duas horas. O filtro químico. Você tem que retomar o seu filtro solar cada duas horas. Imagina comprar uma base de maquiagem e tem que tirar o maquiagem e volver a colocar cada duas horas. Isso ninguém fala. Nós, assim, não temos filtro solar nas bases de maquiagem, porque nós utilizamos o Day All Year, que é um filtro mineral, antes da base de maquiagem que dura oito horas. Então, você utiliza... É um filtro para ficar na rua, não para exposição direta ao sol. O que acontece, amor? Quando você tem esse filtro posto sobre a pele e depois põe na base, você não tem que tocar mais o maquiagem. Mas se você compra uma base de maquiagem com um filtro solar químico, chama-se 20, 30, o filtro solar que você quer. Os fatores, né? Os fatores, o SPF, o factor solar. Você tem que renovar cada duas horas. A menos que os dermatologistas estejam mentindo ou todo mundo me haja mentido com que você tem que remover cada duas horas um filtro solar. Mas, eu que trabalho no rubro, eu sei que você tem que renovar cada... aplicar cada duas horas um filtro solar. Agora, conta para a gente como que você pode estar passando para as pessoas sobre o curso que você vai dar para as pessoas, porque é uma oportunidade também das pessoas aprenderem um pouquinho com a sua experiência, né? Que a gente está vendo que não é pouca, não. São muitos anos. Nós, se eu compreendi bem, é que eu falo de onde vai ficar esses dois dias, ou não? Isso. Ah, perfeito. Vamos a ficar em Manoara, na Top Internacional de Manoara. É um maravilhoso e novo shopping em Ponta Negra, que eu conheci agora recentemente esse divino, que me gostou muito. Eu estou entendido porque... Não, mas sabe o quê? Você tem muitas coisas fashion em Manaus. Lembrem que eu venha a Manaus há 20 anos que vengo a Manaus. Mudou muito, né? Não. Meu Deus, tu eras muito menina quando eu ficava aqui. Eu nem estava em Manaus mesmo. Não, mas eu acho que em Manaus está mudando de uma maneira incrível. Porque as mulheres em Manaus, há 20 anos, não buscavam maquiagem. Só se vendiam batons. Porque era uma zona muito caiente e a gente não gostava. Hoje eu faço maquiagem completo. Hoje vengo a trabalhar um dia inteiro na loja porque a mulher de Amazonas se maquilha, se produce. Mudaram até as mulheres aqui, sabe? Isso é algo que tem que saber. Estão evolucionando. Estão cada vez mais bonitas. Estão muito mais legais com a moda. Conocem de produtos. Mais informações também, como falávamos antes. Mas nós vamos estar hoje, amanhã. Hoje vamos ficar em Manoara e amanhã em Ponta Negra. E vamos trabalhar desde o meio dia até a noite. E todo mundo pode ficar conosco e falar. Eu posso fazer uma assessoria sem problema. E conhecer a nossa marca Sisley, que é uma marca botânica. É uma marca que tem 30 anos, com um conceito muito arraigado à saúde da pele. Não à beleza porque sim, mas à beleza com saúde. Então, é importante que quando você vê um maquiador internacional ou qualquer outro, sempre primeiro fale da saúde da pele. E depois do maquiagem. Uma pessoa que não procura cuidar da sua pele ou cuidar de você antes da maquiagem, eu acredito que não gosta de você. Então, no caso, a nossa entrevista, na verdade, acaba se resumindo mais a cuidado, né? E aí, no caso, você gosta de você a ponto de se cuidar e a ponto de cuidar da sua pele. E a partir disso, desses cuidados, você vai ter uma pele mais bonita do que os padrões que a gente vê por aí em postos de que a gente tem que estar bonito do jeito que acha que é. Totalmente. Você sabe uma coisa. Você conhece o pintor. E o pintor tem que fazer, se fala bastidor. A tela em crudo. Você tem que preparar essa tela, senão a pintura não fica bonita. A pele é um bastidor. É como se você fosse um quadro para nós. Se você não prepara sua pele bonita, se não tem uma boa pele, o maquiagem fica ruim. Crê-me. 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 É incrível como muda uma maquiagem com uma pele feia. Uma pele mal cuidada. Têm que invertir dinheiro. Crê-me. Acredite em mim. Uma boa crema para rosto, uma boa crema para contorno de olhos, um bom filtro solar e uma boa base de maquiagem. Crê-me. 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 A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Você tem a oportunidade de mandar todas as suas participações, de continuar conversando com a gente e dizer tudo o que você está achando do programa de hoje através do 92 Código de Manaus, 98114512. Não sai daí, que o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.